Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! Hoje em dia se cuidar não é vaidade, hoje em dia se cuidar é super necessário. Três moças com o mesmo currículo, eles vão escolher a minha que se cuida, ponto, ok? Então hoje eu vou falar sobre o número um melhor tratamento, mais eficaz tratamento de uma clínica de sexista, ok? Então, a proliferação de sexista em todo o Brasil, todo mundo português, todo mundo na verdade, e tantas opções de tratamentos, qual você deveria escolher se você tem um orçamento limitado, ok? Minha opinião com o cirurgião plástico é o Tera, ok? O que é o Tera? Epidermis, dermis. Dermis é a camada viva da pele, é a camada forte da pele, ok? Então, é um tratamento que usa energia ultrassônica. Essa energia ultrassônica, ela faz com que as suas células, células, dermatocites, cartinocytes, criem colágeno. O que é colágeno? Aquela calcinha que você ama, você colocou em uma gaveta diferente, você esqueceu sobre ela. Três anos depois você encontra ela, porém o elástico racha, ok? Então, como colocar um novo elástico na sua calcinha favorita? Colágeno é elástico. Então, venha comigo nesse tratamento do Tera, com a nossa querida Renata, aqui na Tônia Beauty, e você vai ver que na hora eu fico mais jovem. Vamos lá? Estamos aqui hoje na Tônia Beauty, climinha de Natal, olha que lindo. Como assim? Fala oi meninas. E nós estamos fazendo o tratamento de U-Therapy hoje aqui, com, adivinhem quem? Eu quero que vocês adivinhem aí em casa quem é que tem esse sapato super elegante. Quem poderia ter um Versace desse? Olha que lindo. Dr. A! Renatinha cuidando do Dr. A aqui na Tônia Beauty. Estamos fazendo o Tera, que é um tratamento que a gente, é um laser ultra focado, que ele dá uma firmeza à pele, deixando a pele mais firme, mais tonificada, mais bonita. Olha que lindo. Mas a Renatinha também tem mãos maravilhosas, não é, gente? Essa moça, ó, tô velha, tem que ser quase 60. A minha beleza vem dar secreto. E aí, gente? Nós estamos até o tratamento. Olha a diferença entre o tratamento e o não-tratamento. É realmente incrível. E aí, gente?